Oi, gente! Vamos para mais um Minuto, Jim? Olha só, a Goiania já vacinou mais de 31 mil adolescentes com idade de 12 a 17 anos contra a Covid-19. No total, já foram vacinados mais de 1 milhão de goianienses com a primeira dose ou a dose única. A marca representa mais de 83% da população maior de 18 anos já imunizada. E falando agora de educação, Goiania deu início ao treinamento dos profissionais da educação que estão envolvidos no Estudo Nacional sobre a Qualidade da Educação Infantil. O estudo vai averiguar ambientes, práticas pedagógicas, materiais e interações e o diagnóstico também vai servir para garantir políticas públicas e a qualidade no ensino infantil em Goiânia. E a gente encerra com boa notícia para a área da cultura. Estão abertas as inscrições para a Lei de Incentivo à Cultura. No total, são mais de 4 milhões de reais destinados à classe artística goianiense. E olha só, as inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura de Goiânia até o dia 17. Eu fico por aqui, mas volto em breve. Muito obrigada e até mais!